Já pensou em fazer uma graduação à distância gratuita oferecida por universidades públicas do Rio de Janeiro, como o FRJ, o LG, o UF, o ENF e muito mais, muito mais? Isso tudo no modelo à distância e sem ter que pagar nada, ainda sem usar o Enem? Então, meu amigo, esse vídeo é pra você. O consórcio CDR já acabou de abrir as inscrições para o vestibular de 2025 e essa pode ser a chance que você estava precisando para poder já começar o ano que vem com um pé direito e uma graduação. São mais de 7 mil vagas e uma delas eu tenho certeza que pode ser sua. Vamos lá conferir os detalhes pra você já correr, não perder tempo e garantir a sua inscrição. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, o canal que te conta tudo sobre o curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui. E vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui, com tudo que você precisa ir pra se capacitar e também com diversas chances pra você já colocar tudo isso em prática no mercado de trabalho. Meus amigos, pra quem é inscrito do canal aqui já há um tempinho, sabe que toda vez que abre edital do CDRG eu venho trazer por aqui. Se eu não me engano, essa já deve ser a quinta ou a sexta vez que eu trago esse tipo de conteúdo aqui, porque é muito bacana. E muita gente não faz a menor ideia de que isso existe, tá? De que tem essa possibilidade, sim, de você fazer uma graduação pelo UFRJ, por exemplo, do conforto da sua casa no modelo EAD. Então, vamos lá. O consórcio CDRG é um consórcio que engloba diversas instituições de ensino superior aqui do Rio de Janeiro, como o UFRJ, Unirio, UF, UENF, a Rural e o Cefete. E, por meio desse consórcio, eles ofertam vagas pra graduações nessas universidades no modelo de educação à distância. No total, são nada mais, nada menos do que 7.743 vagas que estão abertas agora. Tá ótimo, né? Muita coisa. Pra cursos como bacharelado em administração, em administração pública, em biblioteconomia, em ciências contábeis, em engenharia de produção. Tem licenciaturas também em ciências biológicas, em física, história, geografia, letras, matemática, pedagogia e química e também oferecem cursos do modelo tecnólogo, tá? Que é uma graduação também mais tecnólogo, que geralmente é um pouquinho mais curto, em sistemas da computação, gestão de turismo e segurança pública. Muita coisa. Legal, né, galera? E o melhor de tudo nesse caso é que eles não usam o Enem. Eles fazem isso tudo, toda essa seleção, por meio de um vestibular próprio do CDRG. Então, se você não fez o Enem, não tem problema nenhum, você ainda assim consegue ingressar em uma Universidade Federal aqui do Rio, no modelo EAD, por meio do vestibular do consórcio CDRG. Esse vestibular conta com uma prova objetiva de 45 questões, com matérias aí baseadas no conteúdo do ensino médio e também com uma redação. Então, bem legal, ainda tem um número muito menor de questões do que o Enem, por exemplo. Logo que abriram pra vocês conseguirem fazer tudo com calma e a única coisa que você vai pagar ao longo de todo esse processo é uma taxa no valor de R$80,00 pra participar do processo seletivo, tá bom? Pra poder participar do vestibular. Depois disso, você não paga mais nada, nem pra se inscrever, nem pra cursar, nem pra matricular, nem pra fazer as aulas e nem mesmo pelo seu certificado de graduado em Universidade Federal, como todas essas que estão afetando vagas agora. Vambora lá, então, pra gente não perder tempo, que eu já vou te mostrar todos os detalhes desse edital, como é que você vai fazer pra se inscrever, quantas vagas tem direitinho pra cada um dos cursos, que você precisa saber em detalhes antes de você se inscrever. Já adianto pra vocês que tudo que eu for mostrar vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então, assiste com calma, o link vai estar lá te esperando, pra quando você terminar de ver o passo a passo, você já conseguir clicar e fazer a sua inscrição. E já adianto pra vocês também que na descrição do vídeo tem indicação de outros cursos show de bola. Super recomendados aqui pelo canal, pra quem tá querendo dar aquela turbinada no currículo e na carreira. Vambora lá conferir. Galerinha, essa aqui é a página do vestibular do CDERJ, uma oportunidade muito, mas muito legal, ofertada aí pela Fundação CECERJ, pra quem tá afim de fazer um curso de graduação pro primeiro cenário de 2025, oferecidos nada mais, nada menos do que pelo Cefet, pela UENF, pela UERJ, UF, UFRJ, Universidade Federal Rural ou Unirio, galera. Muito, mas muito bacana, né? Aqui tem detalhes de tudo que vocês precisam saber, tá? Das inscrições, do edital de seleção, tem a retificação do edital, inscrições aqui pela internet. Iniciaram dia 21 de outubro, então há pouquíssimo tempo, tá bom? E vão ficar disponíveis até novembro, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o edital de seleção. Recomendo que deem uma olhadinha na retificação também, que tem atualizações aí, que possam ser importantes pra vocês. Abri aqui o edital, meus amigos, e aqui tem todos os detalhes. Simplesmente 7.743 vagas de acesso pra cursos de graduação no primeiro período de 2025, pra graduação, galera. Na educação à distância, em regime semipresencial também, nos polos da Fundação CESIERJ, em parceria com o sistema da Universidade Aberta do Brasil. Chance muito, mas muito legal, em especial por ofertarem universidades maneiríssimas de qualidade absurda como essas daqui. Pra poder participar, você precisa já ter concluído o ensino médio, tá bom? Ou concluir até a data da matrícula, obrigatoriamente. E os cursos que estão com as inscrições abertas são todos esses aqui que eu já tinha listado pra vocês, tá? Tem administração, administração pública, biblioteconomia, contábeis, diárias de produção, ciências biológicas, físicas, geografia, história, letras, matemática, pedagogia, química, turismo, tecnologia e sistemas de computação, em gestão de turismo e em segurança pública. E aqui vocês conseguem ver de veritinho as vagas, tá? Então, 625 pra ADM, 315 pra administração pública, tudo aqui sendo distribuído direitinho. A maior parte das vagas aqui é pra licenciatura em pedagogia, seguidas aqui direitinho por licenciatura em ciências biológicas, depois vem aqui a licenciatura em matemática, vem a administração. Tem muitas vagas disponíveis, galera, muitas mesmo. E aqui embaixo, nessa tabelinha, você consegue ver de qual universidade é esse curso, tá bom? Tem vários cursos que estão sendo ofertados por um montão de universidades, mas você consegue diferenciar aqui que tipo de polo que tá ofertando. Tem uma tabelinha aqui, você filtra pelo curso que você tem interesse e consegue ver em qual polo, de qual universidade, você consegue se inscrever pra poder fazer esse vestibular. Eles já falam aqui que vão acontecer algumas atividades presenciais obrigatórias. Isso aí é uma regra do sistema de Universidade Aberta do Brasil pra graduações. Então, em todas as graduações à distância de universidades públicas do Brasil, atividades presenciais obrigatórias vão acontecer, tá bom? A não ser que você pague pra fazer uma graduação à distância de universidades privadas. Se você quiser fazer de instituições públicas no modelo gratuito, tem que ir presencialmente algumas vezes, em especial pra fazer provas, tá bom? Nesse caso aqui, eles já falam que todas as provas vão ser feitas no modelo presencial, sábados e domingos. Então, durante a semana você consegue trabalhar normal, né? Acompanhar as aulas do modelo online, mas as atividades avaliativas vão ser feitas lá presencialmente. Além disso, tá? Pra ciências biológicas vão ter atividades práticas de campo e laboratório também. Tem aqui detalhes, tá? Da parte de atividades práticas, de estágio supervisionado também, de como é que vai fazer, tudo mais. As inscrições são online, de forma super prática. Você vai pagar R$ 89,90 pra poder participar, tá bom? Esse boleto aqui pra poder fazer o vestibular deles. E tem detalhes aqui de como é que você vai gerar esse boleto também. Você consegue tanto fazer o ingresso utilizando o vestibular deles, como também nota do Enem, tá? Se você fez o Enem e quer utilizar, também não é problema. Você consegue, sem problema nenhum, informar aí no formulário de inscrição que você quer utilizar a opção de inscrição pelo Enem, tá? Então, dá pra conseguir. A prova, meus amigos, vai ser uma prova objetiva e uma prova de redação, tá? Vão ser as matérias aí do ensino médio mesmo. Duração de 3 horas, tá bom? De forma bem tranquila. 45 questões com 4 alternativas cada. Com as disciplinas que seriam cobradas no Enem mesmo, tá bom? Tem matérias específicas de acordo com o curso que você escolher. Então, tem aqui detalhes de quais matérias específicas pra quais cursos, tá? Então, presta atenção nisso aqui. E, além disso, vai ter uma prova de redação, um texto dissertativo argumentativo, assim como do Enem também. Aqui, meus amigos, no ponto 9, tem detalhes sobre a prova do Enem, como é que faz pra utilizar a nota. Então, se você for utilizar a nota e não for fazer o vestibular deles, dá uma lida nesse ponto aqui. Também tem detalhes pra cada universidade, tá bom? Quanto ao sistema de cotas, quanto às especificidades dessa universidade em si. Então, dá uma olhadinha também de acordo com a universidade que você tem interesse. Como eu falei, né? Tem algumas coisas específicas aqui pra FRJ também. A matrícula vai ser online, tá? De forma prática. Vai ser, basicamente, enviando a documentação online pra eles. E a outra etapa vai ser presencial, entregando fisicamente a documentação exigida pra universidade. No polo que você escolher. E aqui, meus amigos, tem também uma tabelinha com todos os documentos por universidade. Então, dá uma olhadinha aqui, né? O que cada universidade pede como documentação pra você fazer a sua inscrição. Depois que você for selecionado, né? E já tiver aí matriculado. Então, aqui, meus amigos, tem detalhes também do registro de interesses de polo, tá? Você vai selecionar duas opções adicionais de polo pro mesmo curso. Na hora de fazer a sua inscrição, tem aqui direitinho quais são os polos que estão ofertando vagas agora. E, por fim, aqui embaixo tem detalhes de todas as datas que vocês precisam saber. Inscrições até o dia 24 de novembro, bem tranquilo. Resultado final lá em janeiro, pra você começar a estudar em fevereiro, tá bom? Todos os detalhes aqui também. E aqui descendo, você consegue ver direitinho, em mais detalhes, né? O quadro de vagas por instituição de ensino e por curso. Então, consegue ver aqui qual instituição. Então, isso daqui é do Cefete. Todas as vagas que o Cefete tá ofertando estão aqui, separadas por polo. E aí, tem detalhes também sobre cotas pra essa instituição. Você vai descendo e consegue ver das outras universidades também. Então, é só vir descendo que você consegue saber sobre cada uma dessas instituições de ensino. E, de tal, meus amigos, é basicamente isso. Pra você se inscrever, você clica aqui em inscrição. Faça aqui sua inscrição, tá bom? Nessa setinha. E aqui, você vai colocar o seu CPF. Você vai clicar em enviar. E aí, você consegue, sem problema nenhum, preencher tudo que eles pedem. Selecionar qual curso, qual polo. Fazer o pagamento do boleto. E aí, já estudar muito pra poder passar nesse vestibular maneiríssimo do Cberge. E ter a chance de fazer uma graduação à distância gratuita por universidades renomadíssimas, como essas aqui. Aproveitem essa oportunidade e corram pra participar. Então, foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer um curso de graduação à distância de universidades federais renomadíssimas aqui do Rio de Janeiro. Com muita, mas muita qualidade. Deixa eu descer o joinha aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E o mais importante, se você conhece alguém que vai se interessar por uma possibilidade maneiríssima como essa, já manda logo esse vídeo pra pessoa, que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E, além disso, você ajuda esse tipo de conteúdo a ser cada vez mais recomendado pelo YouTube pra chegar realmente em quem precisa. Tá bom? Me contem aqui nos comentários pra qual curso vocês vão se inscrever. Eu tô muito, muito, muito animada com essa oportunidade. Realmente, gente, é sensacional. Sua chance aí de ter um diploma da FRJ bonitão pra colocar na sua parede. Ou de diversas outras universidades também. E, além disso, né, de fazer um curso de graduação com muita qualidade, sem precisar pagar nada, e no modelo de educação à distância. Corram pra aproveitar. Se inscrevam logo enquanto o prazo ainda tá aberto. E eu tô torcendo muito por vocês. Até mais, amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho